E a partir desta escolha, nós agora passamos a ter um compromisso com Deus. Deus fez a escolha deste menino lá no ventre de sua mãe. Ela não poderia ter filhos, mas o anjo quando lhe apareceu disse, você vai conceber, aleluia, você vai ter um filho, louvado seja o nome de Jesus. Ele vai ser Nazireu, não vai passar navalha sobre a sua cabeça. Para ser chamado por Deus, irmãos, Deus requer de nós, ou viver uma vida de consagração, aleluia. Deus requer de nós algo em troca. Quantos podem dizer amém? Amém! Quando Deus escolheu a sanção, aleluia, não é feito alguns dias aí que salvo uma vez, salvo para sempre, não, viu? É uns que ensinam por aí, diz assim, olha, salvo uma vez, salvo para sempre. Você pode fazer o que você quiser e que você não vai mais para o inferno. Essa mensagem de fábula, irmãos, é uma mensagem que não cabe aqui dentro da igreja, amém? Porque nós temos que fazer alguma coisa. O requisito de Deus, irmãos, para, principalmente, na vida de sanção, para ser Nazireu, era ser consagrado. Quando eu estou dizendo consagrado, eu estou dizendo uma vida separada. Aleluia! Glória a Deus! Abra sua Bíblia no salmo de número primeiro. Em meio, para mim, por favor. Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarpecedores. Veja, bem-aventurado o varão que não anda, digam comigo, bem-aventurado, bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vem agora o requisito de Deus para a gente. Antes, digam comigo, antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, ser consagrado é ser separado. Eu não posso aceitar Jesus e continuar andando como ímpio. não, de forma alguma. Isso eu estarei servindo de escarne para algumas pessoas. Tem pessoas que acham que não é meu amigo, minha amiga, mas é amizade de infância. Nós somos amigos desde a infância. Não é agora que a religião vai separar a gente. Mas interessante, irmãos, que esses amigos, entre aspas, eles não querem vir à igreja, eles não querem ouvir a palavra. Sim ou não? Sim. Né? Aleluia. Glória a Deus. Porque se vir, aceita Jesus, irmão. Se você trouxer ele ou ela, Aleluia. Vão ouvir a mensagem e Deus vai entrar no seu coração. Glória a Deus. Mas, Deus, quando fez isto, irmãos, Ele, Ele convidava a sanção a ter uma vida de consagração. Veja o que é que diz também, 1 Tessalão de Censos, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalão de Censos, 5 e 23. O mesmo Deus de paz, o santifique em tudo. E o vosso Espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e repreensivos na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, que coisa interessante. E o mesmo Deus de paz, o santifique pela metade, é isso? É, irmãos? Uma banda crente e uma banda incrédula, é? Não, de forma alguma. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Digam comigo, vos santifique. Vos santifique. Mais forte. Vos santifique. Vos santifique. Em tudo. Em tudo. E todo o vosso Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Aleluia. Conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sanção teria que levar uma vida irrepreensível. Sanção teria que levar uma vida separada. Sanção teria que levar uma vida consagrada. Louvado seja o nome de Jesus. Veja a posição do Nazareu. Abra sua Bíblia. Números, capítulo 6, versículo 1. Números, capítulo 6, versículo 1. Que falou o Senhor a Moisés, dizendo. Pode ler mais. Dois, agora. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Quando um homem ou uma mulher se quiser separar, fazia um voto de Nazareu para se separar para o Senhor. Três. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma ferragem de uva, nem uvas frescas, nem secas comerá. Quatro. Todos os dias do Nazareu, do Nazareu, não comerá de coisa alguma que ele se faz da vinha, desde os caroços até as gás. Cinco. Só tem Diego aqui. Não, vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Todos os dias do seu voto, de Nazareu, não passará a navalha pela cabeça. Quanto ler mais? Não passará a navalha pela sua cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabineleira. Seis. Todos os dias de sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Sete. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por ele se não contaminará. Quanto forem mortos, ou por quanto o Nazareu, do seu Deus, está sob a sua cabeça. Oito. Todos os dias do seu Nazareu, santo será ao Senhor. Veja, irmãos, que a exigência aqui era grande, viu? Não era uma exigência qualquer. Veja, conforme está aqui, irmãos, se o pai ou a mãe morresse, não poderia ir ao inteiro. Pois era sério. Era separação mesmo, né? Mas veja, aleluia. Primeiro requisito para o Nazareu. Não beber vinho ou bebida forte. Era o primeiro requisito. A gente voltando lá para Juízes, capítulo 13. E o versículo de número 4. Agora, pois, guarda-te, de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Vinho ou bebida forte. Agora, irmãos, vejam. Essas exigências, irmãos, até hoje não parou, não. Quer dizer, não se tem hoje, podemos dizer assim, a exigência total, como se foi feita a sanção. Mas vejam, irmãos. Tem pessoas que dizem assim, mas é vinho, né? Mas é vinho. O vinho não tem problema, não. Chega até aí a semana sábado. Aí tem gente que aproveita o embalo. E acha, bebê vinho. Bebê vinho. Né? E vamos ter cuidado para quando chegar na casa do parente, né? Né, irmãos? Né? Então pode me perturbar. Eu falei aqui essa semana. E tem alguns que querem botar Tipo uma máscara dos olhos de Jesus, né? Aí diz assim. É, pode beber. Só não pode beber No bar, né? Mas em casa pode beber. Né? Não é por aí. Sansão não poderia Beber vinho Nem bebida forte. O vinho, irmãos, Representa Os prazeres carnais. Se a gente for, né? É uma vez eu Acho que eu estava trabalhando em Santo Filomeno Aí chegou um rapaz e disse assim Eu fui visitar um irmão Aí chegou um irmão dele, né? Ele disse assim É... Pastor, os crentes ficam dizendo que é pecado Beber isso, beber aquilo, tal Mas a Bíblia não condena Aí eu disse Como você não está lendo a Bíblia, não? Comecei mostrando a ele Por ali Fui lá em Provérbios Depois em Jeremias E fui mostrando, né? O que a bebida Fui lá para a Gênesis O que a bebida traz As consequências que a bebida traz, né? E Representa os prazeres carnais Porque Desde o momento que você Passa a usar a bebida forte Não sei porquê, irmãos Hoje não deu vontade de trazer esse assunto para a igreja Eu tenho certeza que alguém está precisando Não é possível, né? É... Veja É... Ela esquenta Quem já bebeu Eu já é crente Mas já bebeu quando estava lá no mundo Sabe disso Ela esquenta Né? E daqui a pouco Se começa a fazer As bobagens Né? As coisas que não devia fazer Portanto que Ao Nazareu Era proibido Beber vinho Ou bebida forte Né? Tenho muito cuidado, irmãos Porque tem por aí Dizendo que Ah, essa cerveja aqui não tem álcool Pode tomar porque não tem álcool Né? Tenho muito cuidado Quando for visitar o seu parente Que não é crente, entendeu? Chegar na casa de um amigo Tenho muito cuidado nisso aí Segundo, irmãos A segunda exigência É não tocar em cadáver Não tocar em cadáver É... Sansão não poderia tocar em cadáver É... Eu vou aqui, não Não poderia estar em enterros Não poderia De forma alguma Versículo número 6, né? É... Esse aqui é o número 7, né? É... 6, 17 Então a mulher entrou E falou A seu marido Dizendo Um homem de Deus Veio a mim Cuja vista era semelhante A vista do anjo de Deus Terebilíssima E não lhe perguntei Donde era Nem Ele me disse O seu nome Porém Diz-me Eis que tu Conseguirás E terás um filho agora Pois não bebas vinho Nem bebida forte Não comas coisas Porque o menino O menino será Nazareu de Deus Desde... É... Desde o ventre Até o dia De sua morte Né? Veja A terceira exigência Não cortar os cabelos Não cortar os cabelos Ele não poderia cortar o cabelo Teria que ter o cabelo crescido É... Versículo... Juízes 13 e 5 Versículo número 5 Né? É... Cuja cabeça Porque esse Terá de um filho Sobre cuja cabeça Não passará na vaia Quer dizer Teria que ter o cabelo crescido Vamos adiantar aqui Mais um pouquinho Irmãos Diz assim É... O segundo Segundo assunto Dentro desse assunto Diz o seguinte Preparando-se para Ser usado por Deus Né? Preparando-se Para ser usado por Deus Eu coloquei aqui Letra A Um caminho de oração Né? O... Nós para sermos Instrumentos de Deus Eu nunca vi É... O crente ser usado por Deus Se ele não gostar de oração A masculino é usado por Deus A masculina é usada por Deus Mas quando ele Atrás Que ele ora Ele busca a Deus Ele está sempre Na presença de Deus Buscando a Ele É... Versículo de número 8 Capítulo 13 Como é que diz Como é que diz Irmãos De juízes Veja... O menino O menino teria que ser instruído Louvado seja o nome do Senhor Ele teria que receber as instruções Agora no capítulo 14 Irmãos E o versículo 6 Leia pra mim De juízes Capítulo 14 Versículo 6 Então o Espírito do Senhor Se apostou dele Tão aposto de mente Que o fideu de alto abaixo Como quem fez o da Deus Não se envenenava na sua mão Ora em mim a seu pai E a sua mãe Deu a saber Que tinha o Senhor Veja irmãos É... Aqui nós podemos ver Que quando você está Se preparando Para ser usado por Deus Você toma... Tem que tomar um caminho de oração E segundo Você não pode De forma alguma É... Dizer pra todo mundo Aquilo que Deus Está fazendo através de você Porque tem pessoas Irmãos que ficam tocando trombeta, né? É... Ah, isso assim As vezes se conta Por experiência Por experiência Veja que Sansão No versículo 5 Do capítulo 14 Ele desceu Com seu pai E com sua mãe A terminar Aí foi quando apareceu O filho de um filho de leão Bramando-lhe Bramando-lhe Lhe saiu ao encontro Matou o leão Aleluia Mas não fez saber Ao seu pai O que tem acontecido Louvado seja o nome de Jesus Para todo o sempre É... Letra B A busca Da revelação Louvado seja o nome de Jesus Versículo 8 Versículo 8 Versículo 8 Versículo 8 A última parte Diz assim Ainda venha para nós Outra vez E nos ensine o que devemos fazer Ao menino Que há de nascer Louvado seja o nome de Jesus Os pais de Sansão Estavam buscando Uma forma De ensinar a Sansão O que Deus faria na vida dele Mais tarde Lá na frente Louvado seja o nome do Senhor Manoá pediu que Deus O ensinasse sobre O que deveria fazer É... A palavra hebraica Para este verbo É gerar É... Ser a fonte Assim opera o Espírito Em nós, né Nós precisamos Ser a fonte E para sermos A fonte de Deus Nós temos que Muitas vezes Vamos descer Buscar ao Senhor Para que Deus Nos ensine Aleluia Glória seja Dada O nome de Jesus Uma maneira Especial De Deus Nos usar Louvado seja O nome de Jesus É... Não podemos A toda hora Irmãos É... A gente sabe que Eu já Já contei aqui Experiência de pregadores Que teve dia Que Deus usou Aquele pregador Poderosamente Mas teve dia Que Deus não usou Entendeu? Que Deus não usou Glória seja Dada O nome do Senhor Né? Por que Irmãos? Aleluia Talvez naquele dia Ele confiou No dia anterior E não buscou Né? Ele confiou Que Ah, ontem Deus me usou Poderosamente Então amanhã Vai ser do mesmo jeito Não busca Chega lá Sai nada Irmãos Né? Não sai nada Fica aquele negócio Né? É feito aquele rapaz Que Novo convertido Né? Irmãozinho E A todo vapor Como alguns dizem Que Quando foi um dia Ele Deus usando Aquele rapaz E ele E o pastor Lhe deu oportunidade E ele Subiu E Achou que Naquele dia Ia botar os bancos Da igreja Para flutuar Né? Chegou lá em cima Não saiu nada Quando ele desceu Cabisbaixo Ele subiu Arrogante Quando desceu Cabisbaixo O pastor Disse assim Para ele Se você Tivesse subido Como desceu Deus Tinha te usado Amém? Glória a Jesus Né? Então Quer ser usado Por Deus Meu irmão Minha irmã Então desça Pela madrugada Venha para o matutino Paga o preço Louvado seja o nome De Jesus Aleluia Glória a Deus A energia de onde Da parte de Deus Nós precisamos Descer Aleluia Louvado seja o nome De Jesus Glória a Deus E não Fazer aquela oração De arrogância E ora mais alto Do que todo mundo Fala mais alto Do que todo mundo Achando que já é o dono De tudo Não Meu irmão Louvado seja o nome De Jesus Aleluia Glória a Deus Vai te humilhar Vai descer Louvado seja o nome Do Senhor Vai falar com Ele Dizer Deus Eu não tenho nada Mas Tu tens tudo Aleluia Deus Eu não sou nada Mas Tu és tudo Aleluia E vai quebrando devagarinho E quebrando devagarinho Aleluia Glória a Deus Aí onde Deus Olha para você Para mim Para você Minha irmã E diz assim Agora está no ponto Agora está no jeito De usar Ele Ou usar Ela Louvado seja o nome De Jesus Para todos sempre Busque a revelação De Deus Aleluia A revelação De Deus Não se Se adquire Irmãos Em saber ler Bonito Não A revelação De Deus Não se encontra Em saber Muita coisa Da Bíblia Não Louvado seja o nome De Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Primeiro Um caminho De oração Na proporção Que Sansão Estava tomando O caminho De oração Ele estava buscando A revelação De Deus O que Deus Queria revelar Para ele Louvado seja o nome Do Senhor Para todos sempre Veja Quando se procedemos Assim É Opera O Espírito Santo Opera em nós Irmãos Louvado seja o nome De Jesus Aleluia Glória a Deus Isso aqui Quer dizer Ser dependente Ser dependente Nunca Confie No seu próprio Táctico Que alguns diz Nunca confie Talvez Né Tem momentos Que o crente Tem que ser Aquele crente Desconfiado Viu De olhar Assim Dizer Né Deus Será que eu vou poder Aleluia Será que eu tenho Condições Louvado seja o nome De Jesus Tem misericórdia Senhor Vai na frente Glória a Deus Glória a Deus Veja Sendo a fonte Do poder Das revelações Espirituais Do batismo Com fogo Da variedade De línguas Dos cantos Espirituais Do conhecimento Da palavra Aleluia Você pode ter Tudo isso aqui Irmãos Você pode ser Uma fonte De poder Aleluia Você pode ser Aquele crente Preparado De você Orar E Jesus Curar Amém Louvado seja o nome De Jesus A fulano Tem o dom De curar Mas não Ora não Para ver Uma coisa Não jejuma Não Para uma coisa É Fulano tem o dom Das revelações Deus revela Para ele Abra a sua bíblia Oséias Capítulo 6 Versículo 3 Oséias 6 3 Olha Que palavra Gloriosa Essa pra gente Nesta noite Conheçamos E Prossigamos Em conhecer O Senhor Como a alva Será a sua saída E ele A nós Virá Como a chuva Como chuva Seródea Que rega a terra Aleluia Coneçamos Mas Prossigamos Em conhecer Ao Senhor Glória a Jesus Aleluia Não Eu vou Para o culto Hoje É Eu não vou Ler a bíblia Não Eu vou Dar o ensino Na igreja Não Não é por aí Glória a Jesus Aleluia Você tem que estar lá Buscando a Deus Trazer essa palavra Hoje eu fiquei De nove da manhã Até uma da tarde Amém Provado seja O nome de Jesus Lendo a bíblia Ia num trecho Deus eu falo aqui Ia no outro Deus eu falo aqui Aquela guerra Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Agora lê Deuteronômio Capítulo 29 É ciclo 29 Como é que diz Como é que diz Veja As coisas As coisas As coisas Encobertas É para quem Para o Senhor Nosso Deus Mas as reveladas São para quem Para nós Como é que diz O finalzinho do versículo Para nossos filhos Para sempre Olha Para nossos filhos Para sempre Agora veja Se está Encoberto Ninguém está Ninguém está vendo Ninguém está vendo Mas para Para mim poder Receber a revelação De Deus Eu tenho que Falar com Ele Eu tenho que Buscar a Ele Louvado seja O nome de Jesus Eu tenho que Estar na presença Dele Buscando mesmo Aleluia Me gastando Você precisa Se gastar Você quer Ser um crente Mas eu queria Tanto ser usado Por Deus E Deus usa Deus usa Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Deus não escolhe Idade para usar Não De forma alguma Deus não escolhe Se você É bonito Ou se você É feio Se você É branco Ou se você É preto Não Se você É sábio Se você É indonto Não Aleluia Glória a Deus Deus quer saber O conteúdo Do vaso Foi o que o vaso Fez naquele dia Para Ele usar A Ele Aleluia Se Ele fez a limpeza Do vaso Naquele dia Se Ele desceu Se Ele se unhou Talvez se Ele errou Naquele dia Se Ele pediu perdão Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Glória a Deus Então precisamos Então precisamos Entender que para Ser a fonte Do poder Das revelações espirituais Do batismo Conforto Da variedade De línguas Dos cantos espirituais Do conhecimento Do conhecimento Da palavra Nós temos que Conhecer Prosseguir Aleluia Conhecer Descobrir O que Deus tem Para a gente Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Letra C Irmãos Vamos já terminar Porque a hora já chegou Letra C Sensibilidade Aos impulsos Do Espírito Santo Né Tem crente que vai orar Essa senhora Ó o Espírito Santo Ó o Espírito Santo Eu estou aqui viu Espírito Santo Ó eu Eu cheguei Estou aqui Não Aleluia Você precisa ser sensível Glória seja Dado o nome do Senhor Glória a Deus Voltando lá para Juízes Capítulo 13 Versículo 25 Glória a Deus Glória a Deus O coração disseram, chamai sanção, para que brilhe diante de nós, chamaram sanção, para que brilhe diante de nós, e fizeram o estado de pé entre as colunas. Lê mais. Então disse sanção ao moço que eu tinha pela mão, e a palpa e as colunas, e que sim o que se tem em casa, para que ele me encontre a elas. Agora leia para mim o versículo de número 29. A abração se foi sanção com as duas colunas do meio, em que existia uma casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita, e com a sua esquerda na outra. E disse sanção, borra eu com o Espírito de Deus, e firmou-se com força, e a casa caiu sobre os trins. Mas não era isso que eu queria, no 28. Então sanção clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-se que Deus, lembre-se de mim, e esforça-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que vim uma vez, me digam os filisteiros pelos meus dois olhos. Olha, irmãos, a sensibilidade é aqui agora de sanção. Sanção não era mais aquele crente arrogante, que achava que Deus ia usar ele. E achava que, né, os filisteiros sobre ti, Sanção se levantava, entendeu? E derrubava todo mundo. Veja, né, ele disse, Senhor Jeová, glória a Deus, peço-te que te lembres de mim. Veja a sensibilidade desse homem agora. Não era mais aquele sanção aqui, né? E esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteiros pelos meus dois olhos. Aleluia, glória a Deus. Então, vejamos, irmãos, que quando nós nos sensibilizamos diante do Espírito Santo, há um chamamento especial do Espírito de Deus nestes últimos dias, né? Louvado seja o nome de Jesus. Há um chamamento de Deus especial para a igreja. Abre a sua Bíblia, Atos, capítulo 2. Passar um pouquinho aí, irmãos, mais. Nós vamos ler os versículos. 16 e 17 Mas, isso é o que foi dito pelo São Pedro Joé. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a água. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos filhos terão visões, e os vossos leves sonharão os nomes. Leu o 18 também. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Aqueles dias eu profetizarão. Olha. Aqui é um chamamento de Deus para a igreja nestes últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante quando ele diz assim, no versículo 18. E também do meu Espírito. Glória a Deus. Do meu Espírito. Derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. E profetizarão. Louvado seja o nome de Jesus. É um chamamento, irmãos. O Espírito Santo está convidando a igreja. O Espírito Santo não saiu do nosso meio ainda. Ele continua conosco. O Espírito Santo não saiu do nosso meio ainda. O que é isso?